Bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre por que quando a gente está lá condicionando o caso contínuo, por exemplo, tem um ρ de x dado y de a dado b, o que eu estou fazendo aqui não é um condicionamento respeito a um efeito do tipo uma variável relatória igual a um valor em determinado valor, mas na verdade é um condicionamento a um evento do tipo a variável relatória é aproximadamente aquele valor. E o que eu vou falar aqui é conhecido como paradoxo de Borel como Gorov. E a ideia dessa versão do paradoxo que eu vou falar para vocês é a seguinte, imagina que você tem uma meia casca esférica, ou seja, você tem lá uma superfície esférica, descer e corta pela metade, você fica com um hemisfério só. E a ideia é a seguinte, eu vou fazer um processo aleatório que sorteia pontos desse hemisfério de maneira uniforme ao longo de todo o hemisfério, significando que a probabilidade vai ser proporcional à área de uma região. Então, por exemplo, se eu quiser a probabilidade de eu estar em uma determinada região aqui, e a probabilidade de eu estar no e vai ser proporcional à área dessa região e. Então, aqui a pergunta é a seguinte, se eu souber que o meu ponto está nesse meridiano, eu espero que, pelo menos intuitivamente, eu espero que o processo restrito a essa região vai ser uniforme também, ou seja, vai ter uma probabilidade de proporcionar o comprimento. E a mesma coisa se eu escolher um hemisfério, digo, um meridiano diferente, para fazer esse condicionamento. O que eu vou mostrar para vocês é que se eu tentar usar variáveis dilatórias para tentar fazer uma coisa desse tipo, que você está pensando em eventos desse tipo, vai dar problema, vai dar uma coisa muito errada o resultado. Não vai bater em nada com essa intuição que a gente tem aqui, usualmente, porque na verdade o que está acontecendo é isso daqui. Se você entende desse jeito, você consegue explicar as coisas estranhas que estão acontecendo. Então, vamos ver como é que seria uma maneira de eu fazer esse sorteio aqui, nos moldes das distribuições conjuntas que a gente já viu. Imagina que eu tenho aqui o meu eixo x, y, z. Vou colocar esse y. E eu vou escolher o meu hemisfério. como sendo essa parte aqui. Como seria a parte com y maior do que zero da hemisfério. Você percebe que eu posso agora, então, descrever essas coisas todas com coordenadas esféricas. Eu vou fazer coordenadas esféricas começando, centradas no eixo y, em vez de centradas no eixo x, como usual. Então, você vai ter um ângulo phi aqui. Esse ângulo phi vai estar variando entre menos pi sobre 2 e pi sobre 2. E o ângulo teto eu vou fazer o tradicional. Ele começando aqui em z. Ele vai estar entre zero e pi. Então, eu tenho uma situação dessa daqui, em que a probabilidade é proporcional à área. Significa que, se eu tiver alguma certa distribuição rho de teta e phi conjunta, a integral disso daqui, em e, d teta, d phi, tem que ser igual a uma certa constante, vezes a área de E. Você percebe que isso vai acontecer exatamente se isso daqui for o elemento de área que vem das coordenadas esféricas. Ou seja, se isso aqui for simplesmente R vezes seno de teta, que isso daqui vai acontecer. A ideia basicamente aqui é que eu quero que rho de teta, phi, vezes uma área infinitesimal, seja aproximadamente a probabilidade do teta está em um dado intervalo, e o phi está em um dado intervalo, relembrando com a interpretação de distribuições conjuntas, contínuas. Então, basicamente, a gente vai ter aqui rho de teta, phi, assumindo que o R seja igual a 1, a gente vai ter o rho de teta, phi, de teta maiúsculo e phi maiúsculo, que vai ser basicamente seno de teta, uma vez que a gente normaliza isso daqui, dividido por 2pi. Que basicamente vai ser, se o R eu posso escolher, livremente eu posso escolher o R como sendo igual a 1, e eu tenho que dividir pela área total, eu tenho só uma hemisféria, então vai ser 2pi, a área em vez de 4pi. Então, eu tenho aqui a minha distribuição conjunta para essa situação que eu estou sorteando de maneira uniforme, pontos, um hemisféria. Agora, esses dois círculos, esses dois semicírculos aqui que eu estou querendo condicionar, eles são basicamente teta igual a zero e phi igual a zero, respectivamente. Não, peraí, não é teta igual a zero, teta igual a pi sobre 2. O ponto que eu comecei, o teta seria basicamente, então, esse meridiano e para o phi seria esse meridiano. Então, vamos ver como é que seria o Rho de teta dado o phi de teta e o valor de phi, zero, e o Rho de phi dado o teta de phi dado o phi sobre 2. Agora, a intuição me diz que esses dois caras têm que ser distribuições uniformes, porque ambos, a ideia é que eles representariam condicionamentos desse tipo. Mas vamos ver o que vai acontecer quando a gente realmente fizer a conta. Então, vamos começar agora encontrando as marginais. Eu vou precisar das duas, porque eu vou precisar primeiro condicionar com respeito ao phi e depois condicionar com respeito ao teta. Então, vamos começar encontrando quem é o Rho de teta e quem é o Rho de phi. Então, primeiro, a minha distribuição conjunta vai ser Rho de teta e o Rho de teta e o Rho de phi, de teta maiúsculo de phi maiúsculo, sendo de teta maiúsculo dividido por 2pi. Lembrando que o teta maiúsculo está no intervalo entre zero e pi, o phi maiúsculo está no intervalo entre menos pi sobre 2 e pi sobre 2. Então, vamos começar pelo Rho de teta. Então, Rho de teta de teta maiúsculo vai ser, basicamente, a integral sobre todos os valores do phi. Eu estou marginalizando para remover o phi na minha descrição estatística, então, eu tenho que integrar sobre o phi. Então, aqui a gente vai ter a integral de menos pi sobre 2 até pi sobre 2, até pi sobre 2, Rho de teta, phi, integral sobre phi. Então, aqui a integral de menos pi sobre 2 até pi sobre 2, seno de teta maiúsculo, seno de teta maiúsculo sobre 2pi, seno de teta maiúsculo, seno de teta maiúsculo, como é constante, basicamente, no phi, eu só tenho que multiplicar por pi. Então, seno de teta maiúsculo vai ser igual a seno de teta sobre 2. Vamos agora ver como é que vai ficar a marginal do phi. Aqui eu vou ter Rho de phi maiúsculo, agora eu estou integrando sobre os valores possíveis do teta. Então, isso aqui vai me dar integral de zero até pi, seno de teta 2pi de teta. Então, agora isso aqui só aplica aqui a... primitiva vai ser menos cosseno de teta, a primitiva sobre 2pi, vai estar avaliado entre zero e pi. Então, isso aqui vai me dar menos 1 sobre 2pi vezes menos 1, menos 1, então a gente tem Rho de phi, de phi vai ser simplesmente igual a 1 sobre pi. Agora a gente tem já as duas distribuições marginais, agora é só dividir que a gente vai chegar nas condicionadas. Então, primeiro Rho de teta dado o phi, de teta maiúsculo, aqui nesse caso eu vou querer condicionar com respeito a phi igual a zero. aqui, teta dado que phi igual a zero, isso aqui vai ser simplesmente Rho de teta e phi, de teta e zero, dividido por Rho de phi em zero. primeiro vai dar seno de teta sobre 2pi, e aqui dividido por Rho de phi de zero, vai se mesmo multiplicar por pi, então Rho de teta condicionado a phi, de teta condicionado para phi igual a zero, vai me dar sendo de teta sobre 2, e não é uniforme. Eu tenho uma distribuição uniforme aqui, eu precisaria ter uma função aqui que não dependesse do meu argumento, não é isso que está acontecendo. Vamos ver o que acontece quando a gente condiciona com respeito ao teta. então Rho de phi dado teta, de phi dado aqui, eu estava condicionando para teta igual a pi sobre 2. Aqui eu vou ter Rho de phi, dado que o teta maiúsculo é igual a pi sobre 2, isso aqui vai ser simplesmente Rho de phi, teta, dado phi, dado teta maiúsculo, dividido por Rho de teta, de teta maiúsculo. Em cima eu vou ter de novo seno de teta maiúsculo sobre 2pi, e agora o Rho de teta, quando teta for igual a pi sobre 2, ele vai me dar seno de teta sobre 2, então aqui, na verdade não interessa qual é o valor do teta, eu vou ter 2 seno de teta, aqui eu vou ter que substituir Rho de phi sobre 2 nos dois valores de teta, dá 1 nos dois casos, subi, corta, 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 então eu tenho aqui Rho de phi de teta, phi maiúsculo, dado que teta maiúsculo igual a pi sobre 2, dá 1 sobre pi. E agora, esse caso, deu uniforme. E agora, vamos voltar lá para a parte geométrica disso aqui, a gente tinha lá, certo? O que que a gente achava que a gente estava fazendo, basicamente, x, y e z? Eu tenho aqui o hemisfério, e aqui eu tenho o evento, phi maiúsculo igual a zero, e eu tenho o evento, teta maiúsculo igual a pi sobre 2. Você percebe que esses dois eventos, eles são idênticos. Se eu girar o meu hemisfério, eu saio de um e chego no outro. Então, se é verdadeiramente uniforme, a maneira como eu estou sorteando no hemisfério, como é que eu cheguei em duas distribuições completamente diferentes, condicionando a, que é essencialmente a mesma coisa, ao menos essa rotação. E o ponto todo aqui é que você não está condicionando a phi igual a zero e a teta igual a pi sobre 2, quando você faz uma distribuição condicionada desse tipo. Você está condicionando a phi, aproximadamente zero, e a teta, aproximadamente pi sobre 2. e por causa da maneira como as coordenadas esféricas funcionam, esses dois eventos têm caras completamente diferentes. O evento phi, aproximadamente zero, e o evento vai ter uma cara assim, uma espécie de casca que abre e começa pequeno no polo, ele vai abrindo até o Equador e ele fecha no outro polo. Então, a distribuição que a gente tirou para esse cara aqui, que seria o rho de teta, dado o phi, ele realmente tem uma cara, ele começa no zero, nos dois polos, ele cresce, e ele atinge o máximo no Equador, ou seja, exatamente o que você está vendo no evento que você está condicionando. Agora, se você for ver o que significa teta, aproximadamente pi sobre 2, você tem aqui uma banda, que tem uma largura constante, nesse caso. Então, agora, quando você condiciona a rho de phi, dado teta, você chega em uma distribuição uniforme. Por causa que esses dois eventos são completamente diferentes, as distribuições condicionadas vão ser completamente diferentes. Ou seja, se você sabe que o phi é aproximadamente zero, mas você sabe que você está perto do polo, você sabe que a mesma variação de ângulo significa uma área menor. Então, vai significar uma probabilidade menor de você ver o seu ponto em uma latitude maior. Enquanto que se você sabe que você está no Equador, isso não te diz absolutamente nada sobre o quadro das longitudes. É mais provável se você sabe que você está perto do Equador. Essa daqui é basicamente a interpretação, digamos assim, em termos de informação do que está acontecendo quando você condiciona o respeito a uma variável contínua. Isso daqui não é uma coisa que vai aparecer muito nos nossos problemas. A gente vai sempre estar condicionando com respeito às variáveis aleatórias e a gente não vai estar fazendo raciocínios desse tipo. Então, a gente nunca vai estar pensando eu estou condicionando com respeito a tal evento. A gente não vai fazer esse tipo de coisa, então a gente não vai trombar com esse tipo de problema. mas é uma coisa que é bom saber que você tem essa diferença entre o caso discreto e o caso contínuo. Um é um evento que a variável aleatória vale aquele valor e o outro é que a variável aleatória é aproximadamente aquele valor. E aí